Item 9, processo art. 8.500, 56, 78, 2014, dígito 88. Resultado da audiência pública 59 de 2016, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulação dos procedimentos de homologação e fiscalização dos custos administrativos, financeiros e tributários incorridos pela CCE com a liquidação financeira de energia elétrica das usinas ANGRA 1 e 2, com a gestão da conta de energia de reserva e a administração dos respectivos contratos, com a liquidação financeira da contratação das cotas de garantia física e de potência, com a gestão da conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias e com a administração e a movimentação da conta de desenvolvimento energético, da reserva global de reversão e da conta de consumo de combustíveis. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Bom, na 33ª reunião público ordinária, que foi realizada no dia 6 de setembro, este colegiado instaurou audiência pública entre 9 de setembro e 10 de outubro para acolher subsídios adicionais à proposta de regulação dos procedimentos de homologação e fiscalização dos custos administrativos, financeiros e tributários, os CAFTS, incorridos pela CCE, com a liquidação financeira de energia elétrica das usinas ANGRA 1 e 2, com a gestão da conta de reserva e a administração dos respectivos contratos, com a liquidação financeira da contratação das cotas de garantia física e de potência, com a gestão da conta centralizadora de recursos das bandeiras tarifárias e com a administração e movimentação da conta de desenvolvimento energético CDE, da RGR e também da CCC. E a decisão foi consubstanciada com o aviso de audiência pública 59-2016. Na audiência foram recebidas 17 contribuições de 5 participantes, da CCE, da Celesc, da Electro, da Petrobras e do consumidor Ronaldo Bosco Soares. E as contribuições foram examinadas pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado da ANEL, a SRM, pela nota técnica 2004, 6 de dezembro, cujo anexo apresenta, então, um relatório com a análise de cada contribuição, se foi aceito, se não foi aceito e a motivação. Então, desse relatório, a gente que deprende que das 17 contribuições, 7 foram aceitos, o que representa um percentual de aceitação de 41%. Uma foi parcialmente aceita, incorporada à regulação, e 6 não foram acatadas. Portanto, 35% não foi acatada. Duas não foram consideradas por versarem sobre tema diverso do submetido à audiência pública e a outra já estava prevista na proposta. Então, a Procuradoria Federal conheceu da Minuto de Resolução e a chancelou. É o relatório. Procuradoria. O mérito da discussão desse processo é essencialmente discricionário. Então, a Procuradoria, como já mencionou o relator, analisou uma minuta sobre os aspectos formais e entendeu que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. A resolução normativa 337, de 2008, determina que a CCE encaminha a ANEL, até 31 de outubro de cada ano, a estiva mensal dos CAFTS a serem corridos na gestão da conta de energia de reserva, CONER, e na administração do respectivo contrato de energia de reserva. A resolução normativa de 11 de dezembro de 2012, de número 519, impõe que a CCE submeta anualmente a ANEL, até o último dia de outubro de cada ano, as estimativas para os dois anos subsequentes, dos CAFTS a serem corridos na liquidação financeira da contratação de contas de garantia física de energia de potência, de que trata o decreto 7805 de 2012. A resolução normativa 530, de 2012, estabelece que a CCE envia a ANEL, até 31 de outubro de cada ano, as estimativas dos CAFTS referentes à liquidação financeira da receita de venda de energia elétrica das usinas de Angra 1 e 2. E, por sua vez, a resolução normativa 649, de 2015, inclui, entre outros, o parágrafo 7º, no artigo 36 da resolução 109, que dispõe sobre a Convenção da Comercialização de Energia, para determinar que os CAFTS incorridos pela CCE na gestão da conta da Centralizadora de Recursos da Bandeira, CCRBT, devem ser considerados na definição dos valores das bandeiras tarifárias, conforme a regulamentação da ANEL. E, mais recentemente, a Lei nº 13.360, que foi editada agora, nº 17 de novembro, o resultado da Convenção da Medida Provisória 735, alterou a Lei nº 71, de nº 56, 55, e a Lei nº 14.38, para estabelecer que, até 1º de maio de 2017, iniciará a administração e a movimentação dos fundos setoriais RGR, CDE e CCE pela CCE. Dessa maneira, a Lei fixa que, também a partir de 1º de maio de 2017, os valores relativos à administração da CDE, da CCC e da RGR, incluídos os respectivos CAFTS, devem ser ressarcidos integralmente à CCE com o recurso da CDE, segundo a regulação da ANEL. E percebe-se, portanto, a importância de se disciplinar os procedimentos e a metodologia para homologar os CAFTS, estimados pela CCE, para gerir a CONER, liquidar financeiramente a energia elétrica das usinas ANGRA 1 e 2, liquidar financeiramente as cotas de garantia física e de potência, gerir a CCR e BT, administrar e movimentar a CDE, a CCC e a RGR. Deve-se, ainda, estipular os critérios de fiscalização dos CAFTS encorridos. Desse modo, submeteu-se à audiência pública 56 a proposta de resolução normativa, da qual se destacam os seguintes aspectos. Primeiro é a uniformização no prazo de até 30 de setembro de cada ano para envio pela CCE ANEL das estimativas do CAFTS para os dois anos subsequentes, com revogação dos prazos atualmente estipulados em outras normas. Depois trata da fixação de premissas mínimas para detalhar os CAFTS como justificativa para o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de sistemas, segregação dos custos das demais atividades da CCR e dos custos de pessoal próprio de terceiro. Terceiro é a definição de que a CCR realiza o processo de seleção para contratar terceiros. Quarto, determinação de que a CCR submeta a ANEL até 31 de março de cada ano, demonstrativo dos CAFTS encorridos no ano anterior. O quinto é a prescrição de que as estimativas do CAFTS sejam previamente avaliadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração, ou seja, pelos dois conselhos da CCR. E, por último, é a determinação de que a CCR, para mais transparência, divulgue os CAFTS estimados e os realizados no respectivo sítio eletrônico na internet. Então, passa-se aqui ao exame das contribuições. Observa-se que a CELESC recomendou que a CCR aperfeiçoasse a divulgação de projetos futuros para viabilizar a interação mais aprofundada com os interessados, ampliar a concorrência e obter melhor estimativa dos custos dos projetos. Já a Petrobras argumentou que a assunção pela CCR de atividades não alinhadas com as de contabilização e liquidação financeira no mercado de curto prazo poderia repercutir negativamente na qualidade dos demais trabalhos. Sugeriu, então, a criação de gerência na CCR para tratar exclusivamente da gestão dos fundos setoriais. A SRM, na nota técnica 264, indicou que ambas as contribuições fugiram do escopo da proposta submetida à audiência pública, razão pela qual sequer foram consideradas. Verifica-se que a Eletrobras recomendou fosse detectado na norma o dever de a CCR enviar a anel do detalhamento dos CAFs as justificativas não apenas para desenvolver ou aperfeiçoar sistemas, mas também para adquirir, bem como segregar custos incorridos para aquisição de sistemas computacionais e de prestação de serviços realizados por outras entidades. A SRM recomendou acatar a contribuição por considerar que a CCR poderia, de fato, adquirir sistemas ou licenças de uso de sistemas, o que se reputa acertado. Destaca-se que o consumidor Ronaldo Busco sugeriu que a CCR, a partir de 1º de janeiro de 2017, passasse a adotar em todas as aquisições o procedimento licitatório previsto na 8666, haja vista a assunção da administração dos fundos CDE, RGR e CCC. Recomendou ainda que o Conselho Fiscal poderia determinar a contratação de perito nos termos do parágrafo 8º do artigo 163 da 640476, que é a Lei das Sociedades para Ações. Ocorre que, como registrou a SRM na nota técnica 264, a CCR nos termos da Lei 10.848 e também do Decreto 5.177, pessoa jurídica e direito privado, sem fins lucrativos, sob autorização do poder concedente, regulado e fiscalizado pela ANEL. Dessa maneira, a CCR não se encontra submetida às determinações da Lei de Citações. Acresce-se que o legislador, ao atribuir-lhe a competência de administrar e movimentar a CDE, a RGR e a CCC, não lhe impôs a observância da Lei 8.666, razão pela qual cabe a ANEL fazê-lo pela via regulatória hierarquicamente inferior. Deve ser igualmente rejeitada a contribuição no sentido da contratação de perito. Deve-se observar que a colaboração do Conselho Fiscal na aprovação das estimativas dos CAFs não se confunde com a atuação societária do órgão, para cujo exercício a lei prevê mecanismos facilitadores, como a contratação de peritos. No caso, pretende-se apenas contar com a expertise pessoal dos conselheiros fiscais, que certamente conhecem os processos internos e os respectivos custos administrativos, financeiros e tributários incorridos pela CCR na administração de contas de fundos setoriais, e nessa qualidade podem colaborar com a agência. Observa-se que a CCR sugeriu que as estimativas de CAFs não fossem previamente avaliadas e aprofundadas pelo Conselho Fiscal. Argumentou que tal atividade não se encontraria incluída no Estatuto Social, o artigo 35, dentro das competências do Conselho Fiscal, as quais estão ligadas à fiscalização e emissão de opiniões sobre as atividades do Conselho de Administração e conhecimento da documentação contábil, orçamentária e financeira da atividade da CCR. A SMRM recomendou, então, na nota técnica 264, que fosse mantida a proposta original por considerar que o Conselho Fiscal da CCR era competente para fiscalizar os atos dos administradores da Câmara e verificar o cumprimento aos deveres legais e estatutários, além de examinar as demonstrações financeiras da entidade e emitir opinião sobre elas. Julga-se que a proposta original deve ser mantida, haja vista que a prévia avaliação e aprovação das estimativas de CAFs pelo Conselho Fiscal, além de não conflitar com as atribuições legais e estatutárias do órgão, agregam mais informações ao processo. E, por fim, observa-se que a CCR sugeriu a possibilidade de que os CAFs relativos à gestão dos fundos, a CDE, GR e CCC, pudessem ser elaborados e encaminhados ao anel para homologação em conjunto. A Câmara argumentou que a CDE possuiria rito orçamentário e aprovação e homologação específico, sendo que o rito para a elaboração do orçamento da CDE envolve a consolidação de informações recebidas de diferentes instituições setoriais. Observou que a proposta submetida à audiência pública, 59-2016, poderia implicar duplicidade de processamento ou conflitos na aprovação da estimativa de custos. Nota-se que a SRM recomendou acatar a contribuição por considerar corretas as justificativas apresentadas pela CCR e, para mais clareza da norma, recomendou que os CAFs relativos à gestão dos fundos de CDE, GR e CCC podiam ser elaborados e encaminhados ao anel para homologação em conjunto, no próprio processo de aprovação anual da CDE. E, para tanto, a superintendência apresentou ainda ajustes nos prazos e na periodicidade do envio das estimativas dos CAFs relacionados à CDE, que inclui a RGR e a CCC. Entende-se que a recomendação da SRM deve ser acatada, haja vista que o processo anual de aprovação da CDE que engloba a RGR e a CCC encontra-se consolidado, assim evita-se interpretações dúvidas ou conflitativas da norma. Dessa maneira, julga-se que a proposta encaminhada pela SRM, com os ajustes redacionais realizados após a audiência pública, tanto pela SRM quanto por essa relatoria, é compatível com a legislação, fixa premissas mínimas e imprime mais uniformidade, transparência e informação aos procedimentos de homologação e fiscalização dos CAFs incorritos pela CCE, com a liquidação financeira da energia elétrica das usinas de Angra 1 e 2, com a gestão da CONER e dos respectivos contratos, com a liquidação financeira da contratação das cotas de garantia física e de potência, com a gestão da CCR bandeira tarifária e com a administração e a movimentação da CDE, RGR e CCC, razão pela qual está apta a aprovação por esse colegiado. Então, com o apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0056.78.2014.58, voto pela emissão de resolução normativa, minuta anexa, para regular os procedimentos de homologação e fiscalização dos custos administrativos, financeiros e tributários, incorrido pela CCE, com a liquidação financeira da energia elétrica das usinas de Angra 1 e 2, com a gestão da CONER, com a administração e respectivos contratos, com a liquidação financeira e da contratação das cotas de garantia física e de potência, com a gestão da conta centralizada dos recursos de bandeira tarifária e com a administração e a movimentação da CDE, da RGR e da CCC. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu acho que é bem rica realmente a audiência pública, porque eu acho que foram feitas algumas considerações, devidamente respondida, mas absolutamente pertinente. Primeiro, preocupação e não desvirtuar lá o papel da CCE, a questão do processo de aquisição, dado que agora ela tem, de fato, uma função de administrar um fundo setorial, um recurso público, a questão de como custear isso, a governança interna. E acho que foi bastante interessante até um consumidor, vamos dizer assim, autônomo, não representando nenhuma instituição, fazer uma contribuição bastante interessante também. Então, mas assim, eu acho que, de fato, a CCE ampliou bem as suas competências lá, além do papel originário lá da CCE, administrando esse conjunto de contas, de fundos aqui setoriais. mas é claro que, dado o papel da CCE e o da ANEL de regular, fiscalizar, aprovar esse valor de orçamento, depois a prestação de conta desse uso, eu acho que garante essa, atende essa preocupação de que, ainda que seja uma entidade de direito privado, mas ela tem uma governança, uma vigilância, regulação e fiscalização do órgão regulador que garante essa questão. E, além do mais, algumas contribuições no sentido de aperfeiçoar o nível de transparência, que é sempre bem-vindo, evidente que é um aliado importante nesse papel de quem tem a responsabilidade de regular e fiscalizar, até porque, sendo esse uso público, de um modo geral, é importante que toda a sociedade acompanha e contribua também com o papel. Então, eu acho que foi realmente uma audiência bem rica, mas eu acho que todas as questões foram analisadas e estão aqui endereçadas. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por regular os procedimentos de homologação e fiscalização dos custos administrativos, financeiros e tributários, denominados CAFTS, incorridos pela CCE, com a liquidação financeira de energia elétrica das usinas de Angra 1 e 2, com a gestão da conta de energia de reserva, CONER, e a administração dos respectivos contratos, com a liquidação financeira da contratação das cotas de garantia física e de potência, com a gestão da conta centralizadora dos recursos da bandeira tarifária, e com a administração e a movimentação da CDS, RGR e CCC. Essa última, agora, recém passada para a CCE. Próximo. 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 Próximo.